João Paulo, diz bela transmissão, Valdecer da Silva, o projeto, bom trabalho, sucesso, sempre, valeu! Gol! Está aberto o placar aqui no campo do Palmeirinha, a equipe do Nova Esperança salta à frente, quem deixou no barbante esse? Cadu! Garotinho, camisa de número 4, Jazzy, o que você viu que eu não vi? Roubada de bola do Nova Esperança no meio da cancha ali, Cadu arriscou, bola fácil para o goleiro, acabou queimando o roubo, tomando um frangaço o goleirão Gabriel aí, mas o que acontece, Marcão? Então, em outras palavras, entregou o porco o goleirão, vamos ver aqui no replay, desceu por lá, foi para o chute, ele meio que se tapeou por lá, né, e ficou meio que caçando borboleta essa bola, vamos ver de novo, por aqui em câmera lenta, a jogada foi fraquinho, hein, ele tentou pegar, mas quando ele percebeu já estava no barbante, aí diz que só falta o gol do camisa 9, quem que é o camisa 9? Mas não tem camisa 9 no... O Matheusinho! É, o Matheusinho, né, é verdade, vai por ali agora o Slongo para o chute! Gol! Tá lá o segundo tento no barbante do goleiro Gabriel, será, 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 será que já encaminha o troféu? Ele, Flávio Slongo, na jogada individual por ali, chamou para a ginga o goleirão e colocou no barbante, Jesus! É, cochilou, o cachimbo caiu, né, Matheus ali cochilou, chegou o Flávio ali, roubou o chiclete, foi para cima do goleirão, driblou e saiu para o abraço, Marcão, 2x0, para o equipe do Nova Esperança agora, metendo uma mão na taça, Marcão! Vai por lá então, equipe do... Nova Esperança, quando é fim de papo, é campeão, Jazzy! É, Marcão, aquilo que nós íamos falando aí, consagrou-se campeã aí, a equipe do Nova Esperança... Obrigado, gente! Obrigado, gente!